Segundo o rumor, a temporada de Jujutsu Kaisen poderá ser adiada devido à revolta dos animadores que fazem episódios em cronogramas quase impossíveis, apesar de ser negado pelos superiores do comitê de produção, que é a Shueisha e a Toro. A ideia de um adiamento é algo bastante possível, presta atenção nisso daqui. Rolado esse bafafá de fato de entre os executivos que querem produzir o anime e querem isso em um curto tempo, e os animadores que se sentem explorados por esses superiores que dão um curto período de tempo para eles finalizarem a animação e entregarem o produto final. E se engana quem pensa que é apenas o estúdio que desenvolve Jujutsu Kaisen que tem essa reclamação. Profissionais que trabalham em estúdios da Disney, de CGI, também reclamaram desse mesmo curto período de tempo para produzir. Por que os executivos querem que as produções sejam finalizadas com mais rapidez? Será que isso é um reflexo do que a gente vive hoje? Porque nós estamos vivendo em um meio de rede social onde tudo é muito acelerado e isso seria um reflexo disso que você está assistindo, por exemplo. A velocidade em que você absorve esse conteúdo e arrasta para cima e vê outro conteúdo, e você arrasta para cima e vê outro conteúdo. As empresas estão enxergando que elas têm que estar na tela de quem está assistindo. E para fazer isso, ela precisa dar conteúdo cada vez mais rápido para quem está assistindo. Fazendo uma comparação, o que fica entendido é que os estúdios de animação e de filmes, de entretenimento no geral, estão preocupados em parecer mais com uma espécie de fast food, jogando vários e vários conteúdos na sua frente, sem se preocupar realmente com a qualidade daquilo. Então, vamos lá.